Oh 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 o o-o-o Oh 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 o-o-o-o Ninguém voltiu Um soro sábio rouou relating Um lamento triste sempre ecoou Desde que um índio guerreiro foi do cativeiro E de lá cantou Negrito Um canto de revolta pelos ar No quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta, luz e corpo e mente Pela quebra das correntes Nada de amor